Nessas últimas semanas temos falado muito aqui sobre juízes parciais, sobre justiça injusta, e vocês aqui me mandaram um comentário para que eu assistisse a série de Netflix chamada Olhos que Condenam. O título em inglês é When They See Us, que trata exatamente disso, mas mais do que isso na verdade, é um caso até mais extremo. Nesses últimos dias a gente passou assistindo essa série aqui e realmente, gente, me destruiu. São quatro episódios. O primeiro episódio e o último são devastadores. Realmente, assim, se você, sabe, se você não sai pensando sobre a sua existência ali, se você não se incomoda com aquilo, é difícil, é difícil. E me trouxe tantas recordações também, me trouxe tantas experiências de volta aqui que foi bastante incômodo o negócio. E depois também fui assistir outras referências, fui buscar outros documentários também, outros materiais sobre esse caso aí, e basicamente essa série Olhos que Condenam se trata do caso que ocorreu em Nova York em 1989, conhecido como Central Park Jogger Case, que seria o caso da corredora do Central Park, que envolve o ataque, o estupro, a agressão contra a Trisha Mayley. O ataque a essa mulher coincidiu com algumas agressões relacionadas a jovens, adolescentes negros, no Central Park naquela mesma noite. Então você teve um grupo de adolescentes negros que saíram do East Harlem, saíram do Harlem, foram para o Central Park e atacaram pessoas no parque. Então quando a polícia encontra essa vítima, a Trisha Mayley, encontra essa vítima lá, brutalmente atacada, em estado crítico, quase morrendo, eles tentam relacionar os ataques que ocorreram no parque desses jovens negros, desses adolescentes negros, com esse estupro. Eles têm evidências muito frágeis, os depoimentos dos jovens que eles conseguiram prender são muito desencontrados, então eles forçam uma relação. Eles sabem que eles não são culpados, mas eles forçam a relação porque eles precisam provar, eles precisam demonstrar para o povo navarquino que eles conseguiram resolver o caso. Então eles prenderam alguns jovens e cinco deles, que são o Anton McCray, o Kevin Richardson, Yussef Salam, Raymond Santana Jr. e Corey Wise, eles são presos e são interrogados a uma série de violações de direitos deles, eles são menores de idade, com exceção do Corey Wise, e que, na verdade, nem eram dos suspeitos. Ele foi acompanhar o amigo dele, o Yussef Salam, e acabou se tornando o elo que uniu o depoimento dos outros ali. Eles foram coagidos, eles foram intimidados, foram coagidos a aceitar a culpa. Basicamente foi isso. Bem, vocês têm que assistir, eu vou aqui mencionar alguns pontos que eu acho interessante, mas vocês têm que assistir essa série aí porque é revoltante, é chocante, é indignante, é comovente, é assim, deixa você emputecido no final. Demonstra abuso de poder da polícia, demonstra abuso de poder da procuradoria, demonstra como a justiça nem sempre é justa, ou em alguns casos raramente é justa. E depois, enquanto eu assistia essa série, sempre me vinha à mente, sempre me vinha à mente um documentário da Netflix também chamado A Décima Terceira Emenda. Eu assisti a série e me vinha A Décima Terceira Emenda. Eu não conseguia desassociar uma coisa à outra. Então, quando eu terminei a assistir a série, eu voltei para rever esse documentário e então foi quando eu descobri que a diretora da série, a diretora da série Olhos Que Condenam, é a mesma diretora do documentário, que é a Ava Doverne, que foi indicada como a melhor diretora pelo filme Selma. Então, quando você assiste o documentário, a série, depois um outro vídeo, uma entrevista da Oprah com os atores da série e com os personagens dessa história, com os que foram presos e depois inocentados, porque eles são inocentados depois, depois descobrem que eles eram de fato inocentes, como eles sempre alegaram. Quando você assiste tudo, você une essas partes soltas e você descobre, você percebe, você se dá conta que esse caso em particular do Central Park Five, desses cinco jovens que foram acusados desse crime e condenados injustamente, não é exatamente uma exceção, não é exatamente um ponto fora da curva. A defesa da Ava Doverne, tanto na entrevista com a Oprah, quanto no documentário dela, 13ª Emenda, é que isso não é uma anomalia do sistema, isso faz parte do sistema. O sistema norte-americano penitenciário foi construído para isso. Então, vou entrar nesse ponto porque talvez seja o mais importante de tudo, mais importante do que até a série. Vocês sabem que eu já morei em vários países, já morei em diferentes países, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, e eu posso dizer sem sombra de dúvida que, dentre os países que eu morei, os Estados Unidos é o mais racista de todos. Você percebe isso claramente no dia a dia, é um país extremamente racista, é um país extremamente segregado também, ainda hoje. Eu sei que você vai falar que no Brasil também é racista, eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas basta a gente pensar que até os anos 60, os Estados Unidos tinham segregação de fato, segregação, sabe, de negros não poderem tomar a água no mesmo bebedouro de brancos, de não poder entrar no mesmo banheiro, de não poder sentar na mesma parte do ônibus, de não poder ir para as universidades. Então, houve uma guerra civil nos Estados Unidos. Para terminar com a escravidão, o país se dividiu, centenas de milhares de pessoas morreram por causa disso, foi abolida a escravidão, e depois disso, isso é o que mostra o documentário da 13ª Emenda, é incluída uma emenda na Constituição que proíbe o trabalho escravo. Com uma exceção. Com uma exceção. Se a pessoa estiver presa. Então, o que eles usam? Eles usam essa brecha na Constituição, nessa emenda constitucional, para reescravizar os negros. Então, eles começam agora, qualquer tipo de crime, por menor que fosse, os negros já eram presos e tinham que trabalhar forçadamente. Então, eles voltavam para a escravidão. O negro liberto comedia qualquer crime, mesmo vagabundagem, mesmo ficar na rua parado, sem fazer nada, isso era considerado um crime. Ele era preso, ia quebrar pedra, ia construir estrada, voltava para um trabalho servil. Isso foi se acentuando com o passar dos anos. Então, o que o documentário revela, o 13º Emenda revela, é que nos anos 60 em diante, quando começa a luta por direitos civis, e aí entra o Martin Luther King Jr., entra o Malcolm X, quando começam a entrar esses líderes lutando por direitos, pelo fim da segregação racial, pelo fim da discriminação desse modo. E eu preciso abrir um parênteses aqui, porque a gente percebe que grande parte da desinformação, grande parte da confusão entre as pessoas, é porque elas não conhecem conceitos básicos das coisas. Quando a gente fala de racismo, a gente não fala de discriminação racial, a gente não fala de preconceito. A gente fala de um sistema estrutural, social, que defende que certas pessoas são inferiores às outras. Racismo é isso. Racismo é estrutural. Racismo é social. Não é algo, eu não gosto de alguém, eu não gosto de um grupo, eu não tolero certo grupo. Isso é um preconceito, isso é uma discriminação. O racismo, ele é social. Ele é uma sociedade inteira como um todo, com instituições, com um sistema judiciário, penitenciário, com uma polícia, que segrega certos grupos, que consideram que alguns grupos são inferiores com base na raça deles. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, os brancos são superiores e os negros são inferiores, os latinos são inferiores. Isso está presente nas estruturas do país, nas instituições do país. Ainda hoje, ainda hoje, então você tem, anos 60, uma luta para mudar esse sistema racista, para quebrar esse sistema racista. E como resistência a isso, você percebe que os políticos, começando com o Nixon, por exemplo, iniciam uma campanha para criminalizar certos comportamentos, certas práticas que são atribuídas aos líderes negros, aos líderes latinos, aos líderes gays, à esquerda como um todo também, e prendem lideranças, prendem os negros, e embora eles consigam certas conquistas nesse momento, que é a lei de direitos civis assinada em 64, mesmo eles obtendo essa conquista, isso continua, isso prossegue. Outros presidentes norte-americanos continuam criando leis que contribuem para a segregação racial. Tem outros nomes, não são leis raciais, mas elas utilizam a desculpa da guerra às drogas, mirando drogas que são consumidas e vendidas por criminosos negros, e assim eles criminalizam todo o segmento social. Então o que você vê dos anos 60 em diante é um sistema de encarceramento em massa. Nesse momento são milhões de presos no sistema carcerário norte-americano, e uma boa parte desses presos são negros. Um dos dados que apresenta esse documentário é que um branco norte-americano tem uma chance em 17 de ser preso, de acabar na cadeia, enquanto que um negro, um jovem negro, um homem, tem uma chance em três. Um a cada três homens negros passa um tempo na cadeia. Então assim, é brutal a distinção, é brutal o racismo, como eu disse, é estrutural isso, não é algo de discriminação. Isso também há nos Estados Unidos, e muito também, mas a gente está falando realmente de um sistema social e institucional que discrimina com base na raça. E outro dado também que esse documentário apresenta que é assustador, que boa parte das pessoas que estão presas nos Estados Unidos agora, boa parte delas, principalmente os negros, como você vê, representa boa parte da população carcerária norte-americana, boa parte dessas pessoas já estão presas sem julgamento. O que acontece? A pessoa é presa, ela é suspeita de alguma coisa, nem sempre é culpada, às vezes é inocente, mas é pega como suspeita. Vem um procurador e fala o seguinte pra você, se você aceitar um acordo aqui com o Estado, se você confessar que você é culpado, você vai pegar dois, três anos de cadeia. Se você se recusar, se você alegar a inocência, você vai pegar 30 anos de cadeia. Então muitas pessoas aceitam logo de cara o acordo com o tribunal para pegar menos tempo de cana. Então você tem pessoas que são inocentes, realmente inocentes, ou por crimes pequenos, crimes menores, e que passam anos na cadeia por causa desses acordos. Então quando você assiste Olhos que Condenam, você vê justamente esse sistema em atuação, esse sistema em operação. Eles olham o negro, a polícia, a sociedade, olham os negros norte-americanos e veem neles criminosos. Não veem nesses jovens pessoas com projetos, com sonhos, que são inocentes, com presunção de inocência, como você teria qualquer cidadão branco na sociedade. Você vê esses jovens como um perigo para a sociedade, como criminosos potenciais. Ou seja, a defesa da Ava DuVernay, tanto no documentário quanto nessa série, é a mesma, é a mesma, que há historicamente nos Estados Unidos um sistema que criminaliza os negros. Inclusive escrevi um livro chamado The Parallel Life of Our Dog, que fala justamente isso. Na verdade, esse livro aqui aborda como nos Estados Unidos, como em Nova York, e eu morei em Nova York, eu morei a poucas quadras de onde ocorreu esse crime em 89. Eu não morava lá em 89, né? Eu morei depois de 2006, não conheci esse caso. Mas eu morava a poucas quadras de onde ocorreu esse crime. Então, muitas coisas ali, muitos desse contexto, é muito presente, né, pra mim. E eu retrato nesse livro aqui. De como em Nova York, os cachorros valem mais para os navarquinos do que certas classes de pessoas, do que certos segmentos sociais, do que imigrantes, do que negros. O que você tem lá, simplesmente, é um sistema que permite esse tipo de abusos. É uma brecha na legislação, é uma brecha na Constituição, que permite que o sistema torne de novo os negros escravos. E outra coisa que mostra o documentário também, isso não aparece na série, mas aparece no documentário, é que há interesses corporativos nisso também. E isso é algo muito presente nos Estados Unidos. Quando você vai ver as leis que são aprovadas lá, o modo como os governantes atuam, sempre por trás você vê profundos interesses econômicos corporativos. Então, corporações que constroem presídios, que constroem torneios de leiras eletrônicas, por exemplo, têm um grande interesse nesse encarceramento em massa, nessas prisões em massa, pra poderem lucrar também em milhões. Ou seja, é uma coisa muito mais profunda do que a série apresenta, porque a série é a história desses jovens. É a história desses cinco rapazes que são presos, condenados injustamente, e sofrem abusos tremendos, sabe? É realmente assustador você observar aquela história. Mas é mais profundo do que isso. E a Ava mostra isso em outro documentário. E quando você assiste também a entrevista da Oprah com eles, com esses rapazes que foram inocentados depois, porque eles encontram o verdadeiro estuprador, o verdadeiro criminoso, você vê esses homens, você percebe que, em parte, alguns deles conseguiram superar, de certo modo, o que eles passaram, não guardam tanto rancor assim, mas outros foram completamente destruídos por esse processo. E esse é outro ponto interessante que você vê na série, de como o sistema norte-americano penal torna inviável que a pessoa retorne à sociedade depois. Ela nunca paga pelo crime dela. Ela é presa e ela fica estigmatizada pra sempre depois. Quando você vai preencher um formulário de trabalho, você tem que botar lá que você foi preso. Então você fica pra sempre condenado. E isso leva, obviamente, à recorrência, porque você não consegue trabalho, então você volta pra criminalidade. É o único ambiente que te aceita. Sem te julgar previamente. Então, basicamente, o que você tem é todo um sistema racista. É todo um sistema que visa criminalizar os negros. Eu recomendo que vocês assistam, além da série, além do Olhos que Condena, vocês assistam também esse documentário 13ª Emenda. E também assistam a entrevista que a Oprah fez com o Andrew McRae, com o Kevin Richardson, com o Youssef Salam, Raymond Santana e Corey Wise. Porque ali você vê um outro aspecto também. E também lá está a diretora que expressa algumas das opiniões dela sobre esse assunto. Mas vale conferir, vale conferir todos esses filmes, todas essas referências que eu mencionei aqui. E se você for branco também, uma coisa que você passa também a pensar, se você não fez ainda, é dos privilégios que você tem na vida. É de pensar que, mesmo você sendo pobre, às vezes, você não sofre certa discriminação que vem do próprio Estado contra você. Que é toda uma sociedade que pensa que você é inferior por causa disso, por causa da cor da sua pele. E é por isso que é besteira falar em racismo reverso, por exemplo. Porque falar nisso exigiria que você pensasse que os negros têm algum tipo de poder dentro da sociedade ocidental. E ele não tem. E não tem. O racismo é social, é estrutural, é institucional. Eu quero saber se vocês viram essa série, o que vocês pensam sobre o que eu falei aqui, se vocês têm alguma coisa a acrescentar. Realmente é chocante, gente. Realmente, assim, como eu disse, o primeiro e último episódio são devastadores. É foda, é foda. Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o seu joinha, assina o canal, ajuda na pós, e a gente se vê por aí. Um abraço e até mais. Tchau.